E aí, guridadinha, tudo certo? Hoje é meu último dia aqui em Cancún Passei 14 dias daqui Consegui até... Consegui ler aqui, ó Goldmember Que eu tava com 8 pulseiras Agora uma só Infelizmente essa uma só durou aí Somente 3, 4 dias Pois agora estamos dando adiós Ali no paraíso Então Deixa eu te mostrar aqui Como é acordar Neste paraíso Tira meu óculos aqui Olha só esse sol Tá o sol aqui É, eu não consigo captar o sol Aqui, ó Mas tudo bem Vamos fazer uma retrospectiva da viagem Viagem espetacular Sensacional Deu uma olhada aqui nos amigos Aqui se acordando Tem diversos passeios Que são oferecidos Pelos guias aqui em Cancún Porém, destes passeios Três que tu deve realizar E tu deve também conhecer a melhor balada Que é comparada a Las Vegas Que é Cocobom Vamos lá Primeiro passeio que deve realizar É X-Caret X-Caret é sensacional Os caras dizem que tem a segunda maior fauna Do mundo Mas O único O único coisa Relevante disso É que o mexicano Para ele tudo É o segundo melhor do mundo Talvez porque Os americanos Se consideram o melhor do mundo Então tudo eles dizem Que a gente é o melhor do mundo Isso é o melhor do mundo O segundo passeio Que não deve deixar de fazer É X-Cinitza X-Cinitza É Uma das sete Maravilhas do mundo moderno E é a maravilha do mundo moderno Mais bem Conservada Ela foi feita Pelos maias Em 1500 Em 1500 não Há 2000 anos Antes de Cristo E É algo Sensacional A única coisa É que tem que dar a sorte De pegar um guia legal Que Pô Se pegar um guia legal Ele vai te dar Toda uma explicação Vai te levar em todos os monumentos E Poxa É uma É algo indescritível É muito legal O terceiro passeio Que não Pode deixar de fazer Vindo A Cancun É La Isla de Rala Mujeres Pô É sensacional E tu pagando Um valor adicional Tu vai poder Ir no Poxa Que é Isla Cuculcã Pô O nome Não me recordo Ao certo Mas tu vai poder Nadar com os golfinhos Que é Pô Que não existe nada É muito legal É muito 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 Legal E Fechando Tu tem que ir pra Cocobongo Que aqui é Cocobongo É uma balada show É uma balada que vai tocando ali Tocou até Michel Teló Gustavo Lima Arnaldo Tchuchuru Tchuchu Tocou quase tudo 20 a 25% das músicas São até São brasileiras Nossas culturas Atuais do Brasil Que temos aí atualmente Baitas Baitas compositores E tudo mais E Entre o meio Dos shows Há O que Espetáculos Pirotécnicos Por exemplo De Madonna Lady Gaga Michael Jackson Beyoncé E Pô É muito legal Baladinha É muito legal E Ah O que eu não aconselho Eu não aconselho Pra Cozumel Poxa Mas por que Pra Cozumel Cozumel é o seguinte São 3 horas De São 3 horas Entre Entre ônibus E o transporte Daqui Que pode ser Ah O transporte varia Mas Muito possivelmente Vão te querer te levar Numa Uns barquinhos Assim Que pô Treme 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 E a maioria Das meninas Fica Fica enjoada Então é muito bonito Só que assim Vamos botar que Cozumel Você já 10 No Carnaval do Rio Você já Nota 10 E pô Isla de las mujeres Seja No mínimo 9.9 Ou 9.8 E na isla de las mujeres É lá Aqui ó É lá Lá na frente Tá vendo lá Lá Isla de las mujeres É uma viagem De Pouco mais De 20 minutos De embarcação Passando por aqui Vai Até chegar lá E já era Se for Se for inferior Vai ser Um décimo Então É fabuloso Não tem como Outro passeio também Ah, Shopping Eu recomendo La Isla e Kukulkan São muito bons Agora os caras dizem que tem que ir Na rua 28 Que é um Comércio artesanal Não achei nada de muito excelente Ah, uma coisa agora me lembrei Quando for Para Chichinitza O guia, muito possivelmente Ele vai te parar numa aldeia De índios lá Que aqui no México Tem 48 ainda aldeias indígenas Conservadas e com índios de verdade E daí os índios são um pouco capitalistas Eles querem te vender Uns produtos Que em própria Chichinitza Por exemplo Teve uma moça que comprou um produto De 1450 pesos Que em Chichinitza Estava lá por 45 pesos Então os índios Eles fizeram uma Eles fizeram uma Como é que eu vou te dizer Uma aldeia assim Para receber turistas E com certeza o valor é Um pouco mais Com certeza não O valor é Bastante Mais elevado E deve ter um rateio bom Entre os guias Os índios E é fabuloso Que o cacique Da tribo O cara fala português Fala italiano Fala espanhol O cara é um poliglota Assim E aquilo cheira um pouco A Cheira um pouco A falcatrua Mas Os guias sempre vão te levar ali E muito possivelmente também A única coisa que tem que se cuidar É que dependendo do guia Que é assim No começo da viagem Teve um guia E daí a gente alterou o guia Na alteração do guia Pô Fechou Entendeu 100% Cara Gente finíssima E o primeiro guia Talvez eu acho que O cara estava precisando Muito de dinheiro Então o cara queria Nos vender De tudo A gente foi no museu Da tequila Que nada mais era Que um Poxa Peste Muita atenção no guia Quando tu Vim pra Cancun Que o guia É primordial Para o teu passeio Mas é isso aí Vamos ficando aqui E agora Os próximos vídeos Serão de Miami E Orlando Disney Ah uma dica Finaleira aqui Quando eu vim pra Cancun Ou pro México Reserve 10 dias Na tua viagem E vá Para os Estados Unidos Vá pra Disney Vá pra Orlando Miami Pois a passagem É muito barata Sai muito em conta Tu I México Ou Cancun Estados Unidos E é isso aí Agora a gente vai Para as muambas Nos vemos Então em Miami Ou na Disney Abração Fica essa visão aqui Que se Deus fez algo Parecido Ou semelhante Ao paraíso Com certeza É isso aqui Uma honra Falar contigo E aquele abraço É isso aí É isso aí Obrigado.